Atenção, guerra aberta, discussões e desentendimentos. São estas as palavras de ordem nas quintas de João de Tenquan e João de Meses, na Graciosa e Montemoro Novo, respectivamente. Paula e Beatriz, candidatas a namoradas do primeiro, e Liliana e Raissa, do segundo, não conseguem aguentar a pressão e, mesmo com os agricultores a pedir tréguas, transformam a vida destes num verdadeiro inferno. Gostava que vocês as duas falassem entre vocês. Gostava que fôssemos todos mais amigos. Pedro tem cor no diário emitido esta sexta-feira pelo SIG. Paula e Beatriz assim fazem, acabando por se acusar mutuamente, mesmo com o agricultor a pedir calma. Mentreza, doida, louca, ridícula e infantil foram palavras que se ouviram à mesa, com João a dreitar as mãos à cabeça. Eu acabei de dizer que não queria estes cenas e vocês voltam a fazer. Desabafou o jovem. Em Montemoro Novo, o ambiente é idêntico. Com Liliana e Raissa obrigaram João Menezes a tomar uma posição. Ficar sozinho com a primeira para tentar perceber o que poderá motivar tanta discussão. Estou a ficar mesmo muito cansado deste ambiente? Diz o agricultor dos Açores, avisando Liliana que esta ofendeu Raissa. Eu sempre disse que ela era falsa e está aqui por dinheiro. Não estou a ofender porque sempre o disse. O conflito prolonga-se até ao jantar. Com as duas candidatas a deixarem o agricultor sozinho à mesa. As coisas não estão mesmo a correr bem. Isto não está nada bom. Constata Menezes acabou a falar sozinho com a cadela. Grande imbróglio. É o que te conto. Sussurra já para as câmaras. A dança. A quinta no meio do campo é para se viver em paz e harmonia. Este não é, de facto, o ambiente que pretendo ter aqui dentro de casa.